Olá a todos e bem-vindos a mais um Stranded Deep aqui no Jogar com Dragon Wolf, eu sou o Dragon Wolf e hoje estamos aqui de dia. Mas eu estava aqui a adiantar as coisas no Stranded Deep e decidi experimentar o próximo boss. É assim, nós não estamos tão preparados como estávamos para a enguia e eu não sei se isso vai ser melhor ou pior. Mas de qualquer forma achei melhor começar a gravação, visto que nós vamos passar para lá, pode ser que nós consigamos gravar tal como conseguimos com a enguia e agora não sei qual o truque. E se conseguirmos, experimentamos pelo menos uma ou duas vezes e se resultar excelente, ficou na gravação, se não resultar depois vamos a outra ilha que eu já estava a me atingir para lá, que era para arranjar pedra que nós não temos e fazer mais setas e aí sim enfrentar o tubarão como deve ser, que eu acho que este é o tubarão. Mas vamos a isto. Vamos ao jogo. Vamos ao jogo. Vamos esperar que o jogo esteja a transmitir. E aí está. Pronto. Vocês estão a ver ali aquela coisa ali. Aquilo é uma baleia-morte. Que é a indicação que estamos perto de um boss. E a baleia-morte eu sei que é o tubarão. Para além disso há mais outro. Mas nós vamos... O outro acho que é mais complicado. Mas... Neste momento... O que está aqui mesmo ao lado da nossa ilha é o tubarão. Eu já ao chegar à nossa ilha já tinha de passar por aqui e tinha visto o local que fica relativamente próximo da outra ilha também. Nós já fizemos uns upgrades aqui ao nosso bar. Vamos ver aqui... Umas... Umas coisitas. Evidentes que vocês estão a ver que faltam aqui caixas. Porque... Ora... Vocês já estão a ver ali o... O bicho. Da Meg. Ah... Já foi. Nós temos aqui a baleia. Eu se calhar vou tentar encostar mesmo a baleia. Se nós conseguirmos encostar... Perfeito. Perfeito. Ele já anda aqui a passear lá com o outro. Agora... Nós queremos... Todas as setas mais ou menos. Temos que esvaziar aqui algumas coisas, claro. Vamos deixar aqui coisas que não nos vai ajudar por esta batalha. Vamos deixar aqui coisas que não... Não nos vai ajudar por esta batalha. E... Queremos... Algumas viaturas, pelo menos. Agora... Onde é que ele anda? Claro que tinha que chover... Isto tudo... Lá está ele. Será que nós conseguimos... Lá está ele. Lá está ele. Já começamos mal. E aí. Já começamos mal. E claro que isto a chover já não vê nada, o que é que se passa? Não vendo aquela onda, não vê nada Com um agravante enorme, é que... Tem que usar Bem, vamos começar A sério Andalá 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 E costará E E Lá foi o Meng E lá foram as nossas setas E E E Nós estamos, tantos efectos Estamos bem Estamos, mas estamos bem até E É assim Ainda bem que E E eu E eu Efetivamente Fui Comecei a gravação Porque Em Em comparação Com Com o que movemos de tempo mais fácil E E Que Nós ficamos outra vez Desfalcados Temos setas, basicamente Outra vez Outra vez Mas Também Não há de ser esse problema A Estou aqui A Estou a Estou a ficar aqui Sete E agora Nós Um 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 Deixar-me da Bahia que falei para trás. Portanto, este é o segundo golpe que nós deputámos. O primeiro foi a Grande Bahia, agora conseguimos deputar o MEG. Eu, o MEG, já tinha o começo. Não me tinha medido com o MEG, que já era dos mais fáceis. E afinal, nós estamos mais ou menos habituados a lidar com os varões. Agora, este é o tempo está desejado para nos descer as nossas coisas de agricultura. Eu só espero que elas enxam. É, portanto, estamos a plantar o que depois vem. Este meio do jogo tem um problema. Que então nos permite arregar os parmentos altos. Os fíquios de plantar. Nós estamos com esse problema. Não conseguimos arregar os parmentos. Nós conseguimos descer de água. Não conseguimos... Isto aparece a nossa índice. Não conseguimos manter a estrutura do plantado. Porque, por conta de alguma coisa, nós vamos voltar lá a secar. E nós vamos ter por último, Tantas... 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 Cementos como isso. Estão ficando aí. Assim que eu instalei a vir uma luz no nosso bar. Tantas están. Tantas... Tantas... Eu acho que estamos mais ou menos aqui morrendo para dormir, para margar o ar e vamos dormir. Até penso que passe esta tempestade. Cranguejos, nós vamos ficar já nas caixinhas todas de volta para já. Mas neste momento, o tempo que duram para caçar, não sei onde mas temos. Ah, aqui está ele. Onde está ele? Espera aí. Aqui está ele. Fui para o martelo que me apanhou. Desperonido. Ok, vamos lá. Tentado a nossa saúde. Tentado a salvá-los. La Pinyal. Avanor. K. E agora parece uma pesquisa. Vamos levar este senhor lá para cima, porque eu preciso destas setas. E agora parece uma pesquisa. Eu não te vejo bem, mas... Ah, porque eu não aceito, a sério. Está sim senhor. Com este faz já dois tubarõezinhos... What? Eu não o trouxe. Bem precioso. Ainda me fizeram gastar aqui uma ligadura. Agora... Ainda perdi um. Ainda perdi... Ainda perdi um. O peixe. Ok, eu estou a ver... Ainda perdi um jabalí. Com isto, temos três. E nós precisamos de fazer uma... E põe sempre um palco aqui. Uma... Uma... Aqui. E uma corda. Duas. Três. Quatro. Uma... Duas. Três. Quatro. Vamos já conseguir fazer mais... Um. 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 Então... Já temos... Três. Mas ainda não são três, nós precisamos de mais uma pelo menos. Tenho aqui mais uma pedra. Pronto. Temos um pack. Mais uma. Agora estas pedrinhas têm que ser todas convertidas. Ora, aqueles ali, eu não sei se são dos grandes, está aqui o caranguejo que eu estava à espera. Porque na verdade nós ainda temos um boss para lutar. Temos de tratar também da nossa saúde. Se calhar é uma boa altura para nós usarmos ração. Embora temos aqui a carninha. Com um bocado de preparação nós conseguimos fazer... Eu tenho que começar a... Aqui há. Com um bocado de preparação nós já começamos a tratar esta carne toda. Feito. Assim já comece a recuperar. Para não sermos apanhados desprevenidos. Ah, tem dois grandes. Então um Great White. Mais um destes. Existe mesmo. Tem um monte de sedentar ali. Aira este... Estou meia! Estou meia! Ok Vai ali para ver os nossos tubarões E nós ainda vamos fazer aqui mais umas caçadas de tubarões Porque estes dois não costumam ser parte da ilha Eles devem ter vindo atrás do barco ou ser tipo uma exceção O que nós podíamos era tratar já de fazer tipo uma pequena base aqui Antes de mais se calhar vamos aqui uma destas maiores Vamos fazer aqui a nossa base Os poucos chegaram ali a passear Ok Eu acho que nós precisamos de pedra para fazer um... Bem, vamos pôr isto aqui E para fazer um abrigo Hum... Já precisamos de valor ir Hum... Nós temos a cama Se calhar justifica-se mais um fire pit do que um abrigo Visto que nós temos a cama Mas para isso precisamos... Mas para isso... Precisamos... É isso precisamos... Vamos matar este indivíduo Boa Boa Posso salve... Ok... Vamos lá... Fame um pouco como lindos Segundo deixamos um barco de susp calma De modo que nossa abrigo andere fistula Assim estamos protegidos. Então, melhor do que isso, nós precisamos... Precisamos de algo para fazer bebida. Porque a bebida é sempre mais importante. Vamos a fazer duas cordas. Onde é que ela está? Está ali. É menos uma que nos vai incomodar. Vou pôr aqui na pilha de coisas que me quer matar. E vamos... Continuar. Às vezes nós vamos a correr e elas estão no meio. Eu só vi que estava ali porque ela começou a escalhar-se. Vamos ver. Perfeito. Já temos aqui mais uma peça essencial para fazer alguma coisa de água. E agora precisamos... Temos aqui uma roca de bim. Normalmente as bebidas costumam ter sempre duas cobras. Eu estou a tentar... Que nós ainda vamos deparar com mais uma. Ah, e era preciso também pedras. Eu acho que eram três. O que é que é preciso? Vamos lá ver. Ter as pedras, exatamente. Na verdade, quer dizer, nós inicialmente quando começámos, vimos que os limitadores são a corda. Porque nós precisámos de corda para tudo. E a água continua a ser um limitador ainda hoje. Aliás, o facto de eu estar aqui preocupado em fazer um destilador de água é mesmo por causa disso. Mas... A segunda razão, as pedras são muito mais limitadoras. Porque os polos ainda vamos tendo as árvores, a opção de usar as árvores. Mas as pedras, uma vez que elas acabam, não há maneira de restituir as pedras. Elas não há... Elas não há... Ok, eu precisava de encontrar a outra copa. Elas até acostumou a andar... Na praia. Embora que este ano estava na praia. Não há... Patatas. Rorreiro. Será que... Sim, acho que vou levá-la já. Tem aqui outros, se não me engano. Isto... Supostamente daria para plantar, mas... Com o bug que está atualmente... Nós podemos plantar, mas... Só se tivermos... Chuva. Está a ficar da noite. Nós temos aqui algumas... Algumas pedras... Não, não temos pedras nenhumas. Nós não apanhamos pedras nenhumas. A sério. Andamos a apanhar outras coisas que não pedras. E na verdade nós até precisamos... De algo como madeira temos. Nós estamos com o... Isto. Vamos por um bocadinho mais para aqui. Nós precisámos de começar a apanhar as... Precisámos de começar a apanhar as... Agora... Eu acho que isto da carne mais rápido. E agora... Já é carne. Exatamente. Que nós... Já podemos aplicar aqui. E... Talvez ainda apanhar as... Três pedritas que nos falte. E há aqui um. Ah, está ali. Eu sei que ainda nos falta uma... Uma cobra, mas... Vamos ver se não... Não dá de cara a escola à noite. Ok. Até por acaso... Eu tive de vir buscar carne... Estes caranguejos. Mas... A vantagem do... Do grão é que... É sempre uma... Uma carne maior. Pronto. Vamos agora... Cama. Aqui. Já temos o nosso... O nosso pequeno... A nossa demanda para aqui... Foi mesmo... Para buscar pedras. Vou dar assim... Uma pequena olhadela... Aqui foi... Ah... Está à lua. Por acaso está em coberta. Mas nós até trouxemos uma coisa de couro... Uma... Uma caixa de couro. Arranjando... Imagina... Arranjando aqui paus... Nós conseguimos fazer setes. A ideia é... No próximo... No próximo negócio... Que não é tão fácil como este. Ah... Nós iremos carregadinhos. Ok... Isto tem mais uma... Pedra... A segunda pedra que eu apanho. Isto está muito pobre em pedras. Ah... Espero que tenha por aí... Alguma... 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 Formação mochosa. De maneira... Ah... Nós agarramos muito mais... Porque isto está mesmo... Furequinha. Agora bem... Depois vamos ter que investigar os barcos. Os barcos vai dar sempre para arranjar algumas... Algumas caixas. E logo se vê. E logo se vê. Hum... Ficamos atentos. Este aqui nunca se conforma. Dizem-lhe... Eu não acredito outra vez isto. Vamos... Tirar aqui o couro. Oh... Se eu... Checar. Estou convencido que... Não deve ser problema nenhum. Lash Schmidt. Ok... Vamos aqui à nossa... A nossa embarcação. Ora... Isto são suplementos para lutar. Isto são suplementos para... Nós mexermos. Aqui tem aqui nada. E aqui... Tenho couro para fazermos mais setas. Aqui... Tenho... Já uma caixa cheia. Elas estão vazias. Isto... Tenho comida. Tenho... Poções. E... Coisas para ajudar na batalha. Que já tive que... Que usar. Apesar de não querer. Mas tive que usar. Ok... Como é que nós estamos? Vamos ver aqui... Dois jogadas. Vou criar isto. Fomos esta a fazer. E... Enchemos dois jogados. E... Enchemos dois jogados. Vamos gravar. E... Vamos dormir. Ao dormir. E ao dormir. Significa que... Vamos acabar também... O episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma... Uma batalha de boss. Esta... Não foi tão intensiva como a outra. A primeira. A primeira é sempre um mistério. A gente nunca sabe o que esperar. E eu comecei logo por uma. Que não foi fácil. Primeiro... Aquela coisa de... Nós entramos na água. E ver... E vermos a moreia olhar para nós logo... Dar logo arrepios na espinha. E... E depois a moreia... Deu-me algum trabalho. Evidente que... Também devido a alguma inexperiência. Este... Eu já estava a contar assim mais... Primeiro... Eu já tinha ouvido falar que ele era mais fácil. Segundo... Já tinha lutado a moreia. Estava mais ou menos... A contar como é que ele... Se ia mexer. E por aí fora. E as setas funcionaram perfeitamente. Eu acho que nós... Nem chegámos a perder nenhuma seta. Durante a batalha. Perdemos. Mas é depois. No fim. Infelizmente perdemos sempre... As que não conseguimos recuperar. E ainda consegui recuperar. Todas outras vezes. De qualquer forma. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar ficar esse... O like. Para ajudar. Para partilhar. Se vocês sabem. Alguém que goste... De... Jogos de sobrevivência. Possivelmente. Quando este acabar. Nós vamos começar com outro. Neste momento. Possivelmente. Com o Valheim. Porque eu joguei. E adorei o jogo. Também temos o Green Hell. Para jogar. Portanto. Vai ser um dos dois. Um beijo. Um beijo. E... Fiquem bem. Partem-se bem. Trago no Valde. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.